E a gente foi tocar em Pederneiras, uma cidade, de acordo com o vereador da cidade, 69% bolsonarista e logo no início do show a banda foi atacada, uma mulher tentou, atingiu os integrantes da banda com uma lata de cerveja, quase me atingiu, na sequência um homem tentou agredir o mal, não conseguiu e começou a distribuir soco na galera. Não podemos admitir fascistas batendo em mulheres, covarde, fascista, nazista batendo em mulheres. Uma das pessoas agredidas foi uma mulher na frente da polícia que não fez nada, então é isso, cara. Acho que assim, a direita, ela é abraçada pela própria polícia, então o cara agrediu uma mulher e não foi preso. Não foi preso, saiu dirigindo, ele estava embriagado, completamente embriagado, a polícia escoltou ele até o carro, ele entrou no carro e saiu dirigindo como se nada tivesse acontecido. Então, se você é punk, se você é hardcore, foda-se a direita, velho. Não vista a camisa da esquerda, ok, mas cara, você tem que ter um viés, classe trabalhadora, working class, é isso. Punks, skins, hardcore, queda pra esquerda, mano, nunca pra direita. Foda-se o militaresmo, foda-se o bolsonaresmo e avante camaradas. É isso que é o fascismo, fascismo é a covardia. Esse é o nacionalismo, olha o marido de mulher. Não, rapaziada, podemos aceitar isso. Opa, 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 opa. Olha o nazista ali de verde, olha, olha o nazista que bate em mulher. Bora, vem, bora, vem, bora. Não, por isso, aproveita o vagabundo. Durante a briga que aconteceu em Pederneiras, a equipe é muito pequena do Galo dos Podos. A banda são quatro pessoas, tem eu de produtor e tem o deck, é o de produtor também, quando eu não estou no evento. E a gente sacou que foi uma... Eu não sei se ela foi orquestrada desde o começo, ou se ela foi se orquestrando durante a briga. Porque, citando o caso de Pederneiras, a banda tocou três músicas, tá ligado? E na terceira música, que é Vomitaram no Trem, a única brincadeira que o Mal fez contra esse idiota do Bolsonaro, aí foi Vomitaram no Trem, que é a música do Garotos, eles falaram Vomitaram no Bozo. Tipo, ah, Vomitaram no Bozo, o Bozo tá sumido e não aparece mais. E aí uma mulher, ela começou, ela tacou uma lata e ela começou a xingar, dar o dedo. Até aí tudo bem, porque tem essa galera aí, foda-se, tá ligado? E tinha uma galera bem antifascista na frente do palco, tiraram a mulher de lá e acabou a treta por aí. Mas a gente viu um cara que ele não estava no evento, então ele chegou na frente do palco, ele criticou a banda, criticou o Mal, ele queria bater no Mal. E aí começou a treta, porque alguém da plateia encrespou com ele, ele encrespou com a galera e uma menina foi tentar separar. E aí ela tomou um soco, que quebrou a mandíbula dela e na hora a banda parou o som, saca? E a polícia nesse momento não fez porra nenhuma. Eles estavam do lado de uma barra de churrasco, tá ligado? E aí a gente parou o som, o Mal falou, o pessoal da banda falou sobre agressão. E nisso aí o secretário de cultura veio pra mim e pro Dé, falou, ó, dá pra banda parar de falar de política? Eu falei, então a banda não toca mais? Porque a banda só é esse contexto. E aí ele falou, não, é porque eles estão incitando a briga. Eu falei, peraí, você tá culpando a banda de um idiota desse aí ter dado um soco numa menina? Aí o secretário de cultura falou, não, é porque eles estão incitando, tem que ver se ela tá bêbada ainda. Eu falei, meu, se ela bebeu ou não, a culpa é dela ter tomado um soco num idiota desse. Enquanto isso, a polícia não tá fazendo porra nenhuma, tá ligado? Aí o som rolou, a banda tava tocando, tava eu e o Dé sendo encarado pela defesa civil, que eu nunca vi em show. Não sei se eu sou muito leigo ou não, mas eu trabalho há 20 anos quase com show assim. Eu nunca vi uma defesa civil do lado de um palco encarando uma banda. Ameaçaram cortar a energia uma vez, não cortaram, aí esse idiota voltou, bateu em mais pessoas, a defesa civil cortou a energia. A gente entrou na van, porque tava uma treta generalizada, e a gente foi pro hotel. E no hotel a gente pegou as mochilas e a gente teve que ir embora, porque a gente, o secretário de cultura sabe onde a gente tava hospedado, tá ligado? E nisso aí passou umas motos, não sei se era ou não, né? Mas, tipo, dando rolê, circulando a van. Então a gente pegou e foi embora, e no meio do caminho a gente recebeu vídeo de uma galera que tava lá, pediu ajuda da banda. E a gente recebeu os vídeos, postamos, postamos com a nota, e a gente falou com a menina do show, né? Que foi agredida. E ela... Uns dias depois, eu acho que ela foi operar, porque ela tava numa fila de espera, e operou. E o cara tá de asa aberta, tá em casa de boa, porque pelo que a gente viu na mídia, pelo que falaram lá, ele é lutador de MMA, e ele trampa de segurança às vezes. Então ele conhece todos os policiais. Eu falo isso daí, porque a gente viu vídeos depois, né? Que a gente não tava nessa hora no canto, na ponta do lugar, porque era uma praça. Policial trocando ideia com ele, e tirando o cone pra ele passar com o carro. Então, além do cara possivelmente estar embriagado, que já é um crime, ele bateu numa mulher, e o que ele recebeu foi tipo tratamento VIP ali. Então a gente sabe que não é a primeira vez que... Assim, lógico, quando esse idiota perdeu do Bozo, foi a primeira vez. Mas não vai ser a última. Então, as bandas de fascista, a galera de fascista aí tem que se preocupar. Ainda mais em rolê, assim, que às vezes a gente é contratado com um evento de aniversário da cidade, tá ligado? Então tem muita banda cover, não criticando as bandas em si, mas... Acaba vindo um público aleatório que xinga igual, falei da mulher que tacou a lata, mas dá uma certa brecha, assim, pra acontecer essas coisas orquestradas, né? Mas existe uma galera muito mau caráter, porque eles estão indo nos shows e estão querendo causar, tá ligado? Então é... Tanto banda quanto público tem que ficar muito esperto quanto a isso, porque acontecer uma vez vai acontecer mais. Estão aqui pra tentar tudo por fora. Fora! Fora nazis! Fora nazistas! Fora Bolsonaro! Todo poder ao povo!